eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá o link vai estar na descrição do vídeo é só clicar lá beleza pessoal continuando naquela linha que está dando certo de dicas para vocês começarem o negócio ter uma profissão esse curso é muito legal muito baratinho tá custa vou até falar o preço para vocês custa 39 reais o curso você pode usar ele tanto para você trabalhar profissionalmente ou até para uso próprio mesmo tá porque sempre bom a gente adquirir conhecimento né você vai aprender a se maquiar profissionalmente se tiver alguma festa você pode maquiar sua irmã sua mãe uma amiga muito legal se você de repente não tiver um cartão de crédito você pode gerar um boleto bancário pagar em lotérica em banco é muito fácil de querer beleza 39 reais gente é um valor de uma pizza e você vai ter um curso de uma das melhores profissionais é de maquiagem do país tá bom vou mostrar para vocês agora na sequência alguns trabalhos que ela já fez para vocês terem uma idéia da qualidade da profissional beleza se você está chegando no canal agora não se inscreveu ainda se inscreve no canal dá o like no vídeo e ativa o sininho das notificações beleza o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.